E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o CPA do canal Paranormal e hoje a gente traz uma novidade pra vocês, cara! Nectons aqui do Japão, meu, lançou uns bagulho temático de Halloween, tá ligado? Louco, louco, louco! Se liga, são duas novidades, brother! A gente tem o Vika Sumibaga e temos também o Canberto Canfield! Brother, o bagulho é louco e a parada é sinistra, tá ligado? Se liga, mano! Esse Vika Sumibaga é feito de Lula, mano! Se liga, tá ligado? Esse pão preto, velho! Pão preto, tá ligado? Pão preto, mano, é feito com a tinta da Lula, mano! Se liga, mano! Você vem, vem, vem no McDonald's pra comer o quê, mano? Um pão tingido com tinta de Lula, mano! Que loucura, velho! E fora que ainda o molho, tá ligado? A alimentar que tem nele é preto, cara! Agora, olha esse pão branquinho, cara! Olha esse pessoal de olhar! Nossa, você já tem vontade de, sei lá, velho! Ficar no próximo, óbvio! Ficar pulando em cima dele de tão fofo que ele é, mano! Se liga! Esse camambeiro chicken fried, brother! Tipo lá, um filé de frango com queijo camberti! Ou sei lá, algum tipo do tipo assim, saca? Mano, o bagulho é louco também, porque a parada é sinistra, mano! É muito bom, tá ligado? Se liga que a gente vai tá provando aí ao vivo pra vocês, mano! Se liga mais um pouco aí no vídeo, vai ver nos detalhes do lanche, mano! Olha que da hora, cara! Não fala! Dá uma água na boca, né, meu? Você fez esse frango assim, esse filé de frango bem fritinho, bem crocante! Cara, que da hora, velho! Não, não dá, velho, pra resistir! Olha isso, olha esse molho branco ali! Agora, olha isso, cara! Que sinistro, cara! Um pão negro, preto, velho! Cara, tipo carpão! Parece que foi torrado no último, tá ligado? Mano, mas olha esse queijo! Você não tem que te maluco! Uau! E o especial é que é feito para você! Não importa como! Mas é feito para você! Se é com tinta de lula, se é com tinta guache! Não importa! É feito para você, meu querido! Meu, olha que loucura, brother! Se liga aí! Se liga nos movimentos aí, velho! Olha só esse pão! Olha só, meu! Uau! Não, esse negócio é louco mesmo, cara! Não, vamos ficar ligeiro, porque o TPA vai meter a boca nos dois aí, meu! E vai falar para vocês o que ele é amigo! Vamos ver qual é que é dele! Oh, meu Deus! Olha isso! Vamos ver qual é que é desse lanche aqui, velho! Tá, beleza! Vamos lá, vamos ver que o cara vai achar, meu! E aí, CPM? Olha! Meu! Não tem não, hein! Por ele ter um lanche de lula! Eu sou bonita sozinha! Ele é muito bom! É muito bom! Sei não, hein! Bom, é macio! É, a referência mundial é muito bom! Tá com uma cara muito boa, não! Com a cabeça alimentada, com a cabeça alimentada, mas é só muito bom! Muito bom! Olha lá, hein, CPM! Não pode mentir, meu! Eu sou bonita do CPM! Olha lá, então tá bom, hein! Vamos para o próximo! Vamos, galera! Que é o lanche de queijo do Chambete! Que é o queijo B&A! Né? Beleza! Vamos lá! Olha a maciez desse pão, cara! E aí? E aí, CPM? Como é que é? Limpa a boca abaixo! Que é o queijo B&A! Hummm! 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 Parece que não tem noção! Hummm! É! Esse é bom, né? Queijo! Cara! Meu! Olha esse queijo! Olha que detalhe dele! Olha esse! Uau! Meu! Que delícia! Um show de bola! Mas se for pra escolher entre um e outro! Não dá! Eu quero dois! É muito show! Tá certo, mas os dois também é punk, né C.P.A. Posso ter que deixar uns pra nós. Meu, muito obrigado aí a vocês que curtiram esse vídeo. Se gostou, compartilha na sua rede social. Fala pros seus amigos, olha que loucura lá no Mac, velho. Pão negro, tá ligado? Pão preto, loucura, parece carvão. Meu, deixa um favorito aí pra gente na divulgação do canal. Clique em gostei, deixe os seus comentários. E a gente fica muito feliz porque a gente vai vendo como é que está sendo avaliado o canal. E eu falo muito, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até mais!